Tá aí, Cruzeiro e Galo é sempre um duelo que mexe com o coração dos torcedores, as equipes vivem momentos completamente diferentes e agora a gente bem sabe e relembra que o Atlético só tem um campeonato brasileiro pra focar. Pra isso nós vamos acionar agora, pra gente seguir falando desse clássico, o Diego Bertosi, direto de Minas Gerais, já que o Bertosi acompanha bem de perto o Atlético Mineiro e Cruzeiro. Bem-vindo ao Bom Dia Fox, Diego Bertosi, eu vou deixar em aberto aqui pra você começar com seus destaques, mas um golzinho só nos últimos seis jogos, rapaz, o Galo vai ter trabalho pra furar essa zaga do Cruzeiro, hein, Bertosi? Seja bem-vindo, companheiro. Valeu, Elívio. Bom dia pra você, bom dia a todos aí no estúdio, pois é, né? A boa notícia pro Atlético é que o Dedé, ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, por outro lado, o Atlético também não vai contar com um dos seus principais jogadores, que é o volante Gustavo Blanco, pelo mesmo motivo, recebeu o terceiro amarelo também. Agora, eu até encerrei essa reportagem falando desses momentos opostos. As chegadas de Atlético e Cruzeiro ontem no aeroporto de Confins mostram, refletem, simbolizam realmente isso. Enquanto os jogadores do Cruzeiro foram recebidos com festa no aeroporto, os do Atlético desceram do avião e já entraram no ônibus, que estava na pista, pra não ter que passar, pro elenco não ter que passar pelo saguão do terminal. Então, os jogadores foram liberados assim que chegaram à cidade do Galo ontem. Se reapresentam hoje à tarde, nós estaremos lá, treino fechado. Aliás, vai ser no mesmo horário do treino da Toca da Raposa. Mano Menezes também deve fechar a atividade, a entrada da imprensa às 2h15. Por isso, não dá, inclusive, pra gente ter uma previsão de escalação do Cruzeiro. Por quê? Porque a prioridade na Toca da Raposa, o time, como você viu aí na reportagem, ganhou o Campeonato Mineiro em cima do rival. Deu um grande passo pra avançar as quartas de final da Copa do Brasil. E o Cruzeiro se recuperou na Libertadores. E agora pode terminar o Grupo 5, a fase de grupos, né? O Cruzeiro pode terminar o Grupo 5 na liderança, se venceu o Racing no Mineirão na próxima terça-feira. Essa é a prioridade. Por isso, Mano Menezes pode escalar um time misto diante do Atlético, viu, pessoal? Lembrando que Thiago Neves está se recuperando ainda de uma dorzinha na panturrilha. O Edilson também é outro jogador lateral que nem viajou pra Curitiba pra enfrentar o Furacão. Então, a tendência é de que esses dois sejam recuperados para essa partida de terça-feira. Mano Menezes podendo escalar um time misto, enquanto o Atlético só tem o Brasileirão pela frente. Estamos em maio ainda. O time eliminado de três competições, porque o Mineiro também é uma eliminação, embora tenha chegado à final. E o técnico Thiago Largue não tem opção. Vai ter que levar a força máxima pra essa partida. Lembrando que nos confrontos realizados nessa temporada, está 2x1 pra Raposa. Rodrigo Bueno, mais temperos aí pra esse clássico, já que além da possibilidade de um time misto, o Bertozzi já disse que o treino hoje vai ser fechado, algumas peças vão estar do lado de fora. Dedé, Thiago Neves, e aí já parou pra pensar num clássico como esse. O Galo eliminado da Copa do Brasil, da Sul-Americana, perde para um time considerado mistão do seu maior rival? É, não, vai ser realmente um problema para a torcida do Galo, que eu acho que está inconformada. Aliás, eu queria perguntar para o Diego Bertozzi sobre isso. Ele é testemunha como eu critiquei a decisão de desdenhar da Copa Sul-Americana. O Galo colocou um time em reserva, depois o presidente ainda eliminado, desdenhou da competição, segunda divisão da Libertadores, não sei o quê, não dá dinheiro, como se não quisesse nem ter jogado a competição. Então eu critiquei antes daquela decisão, critiquei depois a forma como o Galo tratou o torneio, e também o planejamento. Eu tenho dito, dos grandes times do Brasil, o que fez o pior planejamento nesse ano é o Galo, que começou com um técnico que não queria, que era Oswald de Oliveira, começou botando o time em reserva no Campeonato Mineiro, aí ficou atrás do Cruzeiro. O que aconteceu na final? Cruzeiro e Galo, o Cruzeiro tinha vantagem, acabou por isso sendo campeão. Então ele desdenhou do começo do Mineiro, desdenhou da Sul-Americana, e a gente está em maio, e o Galo não tem mais nada a não ser o Campeonato Brasileiro. Eu queria perguntar para o Diego Bertozzi se há um arrependimento já da diretoria, da comissão técnica, se eles admitem que foi um erro a forma que o Galo tratou esse primeiro semestre. Se há já um arrependimento nesse sentido. Então, Rodrigo, há arrependimento oficialmente dos microfones? Não. A diretoria do Atlético diz que, por exemplo, o fato de ter poupado os titulares na partida contra o São Lourenço, foi na Sul-Americana, que culminou na eliminação, foi uma decisão que foi tomada entre o Thiago Largue, junto com a fisiologia, o departamento médico, a diretoria, e que houve um consenso de que era necessário poupar. Agora, havia outras possibilidades de que esses jogadores, para que esses jogadores pudessem descansar? Porque o Atlético poderia ter poupado jogadores contra o São Paulo, lá no Morumbi, e levado pelo menos um time misto, meio a meio, para o jogo contra o São Lourenço. E não, o Atlético entrou com nove reservas nessa partida. Então, isso realmente atrapalhou o planejamento, levou força máxima para uma das prioridades, que era a Copa do Brasil, e o time também está fora, deixou de arrecadar 4 milhões de reais em prêmios, saindo dessas duas competições. Então, realmente, o planejamento não é dos melhores, é um dos piores, como você bem disse, Bueno, e agora o time tem que se concentrar nesse jogo contra o Cruzeiro, que é um campeonato à parte, principalmente para o Atlético. A torcida anda muito revoltada com a postura da diretoria, e também com as afirmações do presidente Sérgio Sete Câmara, que menosprezou a Copa Sul-Americana. E tem um detalhe, João Venturi, rapidinho, eu estava olhando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, depois do Cruzeiro, o Galo tem o Flamengo pela frente. Talvez os dois maiores rivais do Galo, o Cruzeiro e o Flamengo. O Bertosi, falar um pouquinho do Cruzeiro, são seis jogos que o Cruzeiro não perde, no meio de semana venceu de virada o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, na estreia da competição. Tiago Neves e o Edilson também desfalcaram a equipe, sequer viajaram com o grupo. O Robinho, você falou que talvez seja mantido, talvez seja uma equipe mista. Você acha que o Robinho segue nesse time titular, no meio campo, fazendo a função do Tiago Neves, e na direita, o Lucas Romero, segue jogando improvisado no lugar do Edilson, ou o Mano deve até poupar essas duas peças? O Robinho não foi tão bem assim no meio de semana, acabou sendo substituído. Mas você acha que eles devem ser mantidos para essa partida contra o Galo? Ou seja, a mesma formação que venceu o Sport, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e que venceu o Atlético Paranaense na estreia da Copa do Brasil, esse time talvez seja mantido para a partida contra o Galo, Bertosi? Tem, Ventura, eu acho que vai ser mantido sim, porque o Tiago Neves, ele vem num processo de recuperação, a ideia é levá-lo a campo na terça-feira, né? Então, o jogo mais importante é contra o Racing, não contra o Atlético, embora seja o seu maior rival, o contexto permite isso. E o Robinho vem tendo a oportunidade de recuperar um espaço perdido, né? Então, ele não pode mais jogar na beirada do campo, porque o Rafinha está muito bem por ali, e no outro setor, o Arrascaeta virou um titular absoluto desse time. Então, a alternativa seria o Robinho jogar na armação das jogadas do Cruzeiro, onde o Tiago Neves tem essa possibilidade. Na lateral direita, a tendência é de que o Romero jogue. Se ele não for, tem ali a opção do Ezequiel, mas o Ezequiel também está sem ritmo de jogo. Edilson, conforme eu disse para você antes, ele vem num trabalho de recuperação das dores musculares. Então, a tendência é de que seja o Lucas Romero ou o Ezequiel seja escalado. Agora, sobre essa sequência de jogos, eu acho que a única boa notícia para o torcedor do Atlético é que o Atlético tem sete jogos até a parada para a Copa do Mundo. Seis serão na Arena Independência, contra o próprio Cruzeiro, depois o Flamengo, o Esporte lá em Pernambuco, depois o Galo volta para pegar a Chapecoense, América, Fluminense e o Ceará. Boa, valeu, Diego Bertozzi, direto de Minas Gerais, com as notícias do grande clássico Atlético e Cruzeiro. Bom trabalho para você hoje, Diego Bertozzi. Até a próxima, companheiro. Valeu, amigos. Bom trabalho a todos aí. Legal, Bertozzi que vai tentar acompanhar de perto os treinos, já que ele já deixou claro que a imprensa não terá acesso. É clássico, né, gente? Atlético e Cruzeiro, mas de olho no Bertozzi que ele sempre traz boas notícias de Minas. É, a Liga falou aqui rapidinho que o Atlético pega o Cruzeiro depois do Flamengo. A sequência do Cruzeiro também não é fácil, não. O Cruzeiro pegou estreia na Copa do Brasil, tem agora o Galo e terça-feira, foi quarta, sábado e terça, a sequência de jogos do Cruzeiro. É mais pesado pelo calendário, né? E terça-feira contra o Racing, jogo pela Libertadores, importantíssimo Cruzeiro, jogando a vida aí para, quem sabe, terminar até em primeiro do grupo da Liberta. Bom, a gente fala agora de Copa do Mundo, todas as emoções do Mundial, você acompanhará aqui, ó, na tela dos canais Fox Sports. E uma das, um dos principais personagens deste evento pode passar despercebida, mas não para a gente.